A gente está aqui no nosso limite dia a dia. O cara que veio, ele está preposto a ajudar, irmão. O cara chegou tem 15 dias, 20 dias. A gente tem essa porra, irmão. A gente tem mais de 3 anos. Não tem opção, é acreditar ou não é. Se você quiser apontar, é mais fácil. Apontar é mais fácil. A gente tem um processo de 2 meses ou menos. Massa, massa. Você acha que a gente tem a única coisa que não tem que conseguir? Não, é todo mundo. O cara usa o lado da gente que trabalha. Errar é normal, irmão. Então pronto, como é que vem aqui xingar o cara, irmão? Como falei? Deixa eu falar. Posso falar para você falar? Agora é a minha vez. O Botafogo mandou o Marcelo embora. Porra. Beleza. Mandou o Elson embora. Já o Elson embora. Beleza. Mandou o Fulecares embora. E ficou com o Luiz Otávio. Luiz Otávio é fraco. Irmão, não tem dinheiro. Entenda, doutor Lúcia. Eu sei. Não tem dinheiro. Bota o Rúlia, cara. Luiz Otávio. Calma, calma. Você é do meu começo, irmão. Você acredita ou não? Acredito. Então você acha que é do dia, do dia, do dia. O que é do dia, do dia, do dia, do dia. O que é do dia, do dia, do dia. O que é do dia, do dia, do dia. O que é do dia, do dia, do dia. Carlos, ajuda aí, Carlos. Não tem dinheiro, Carlos. Não tem dinheiro, Carlos. Eu sou do lado de quem agora para filmar esses medíocas aí. Felipe Ferreira, tu tava rindo, seu merda. Tu tava rindo. Cadê vocês? Eu queria estar lá no Rio. Essa porra desse ônibus é de vocês, não. Se tiver esse ônibus lá no Rio, quem pra ver essa porra? Filha da puta, filho da puta. Só se embora do Botafogo, caralho. Vai se embora do Botafogo, porra. Perfeito, você é melhor do que ele, perfeito. Você é melhor do que ele, perfeito. Você é melhor, perfeito. Agora tão aí, ó. Dando o dedo pra torcida. Vocês só caminhar. Eu vou botar essa porra desse vídeo pra circular. Vocês dando o dedo pra torcida. Seus merda. Seus filhos das putas. Eu vou botar essa porra do que ele, perfeito. Eu vou botar essa porra do que ele, perfeito. Obrigado.